É os caboclos do extrema e terra Os caboclos do sítio de Luiz Gomes O extrema e terra da Lagoa do Mato O extrema e terra da Lagoa do Mato Andando pelas ruas de Luiz Gomes Desde banhão estão andando Tinha parado para almoçar Agora estão nas ruas novamente Tinha parado para almoçar Estou toda sanhada, estava usando o chapéu Tinha parado para almoçar Tinha parado para almoçar Tinha parado para almoçar Tinha parado para almoçar Quero ver você rolar Quero ver você 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 Quero você Quero ver 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 você Quero você Quero ver 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 você